Estranha? Como assim? Porque você achou? Bom, a única coisa que fez, o único compromisso que eu assumi é que a prova seria sobre os assuntos daqueles capítulos. Podia dar tudo sobre um capítulo só, estava dentro. A questão tinha que estar contida, as questões deviam estar contidas num subconjunto dos capítulos enunciados. Bom, de qualquer modo você pode escolher entre a segunda e a primeira. Agora a terceira não pode escolher, não. A terceira vai ser sobre o livro inteirinho. E cabe a vocês decidirem o dia que vocês querem fazer a prova. Olha, se eu não terminar a matéria hoje, eu termino quarta-feira. Então, vocês têm uma liberdade muito grande para demitir. Até o dia 30 de junho pode escolher, mas seria melhor antes. E aí nós temos duas opções. Ou eu paro o curso de uma vez, que é coisa que eu nunca fiz antes. Ou então eu continuo o curso dando matéria adicional, que no caso seria integrar as curvilíneas, que é o primeiro capítulo do volume 3. e não cairia na prova. Isso não está no programa. Esse curso. Vocês escolhem. Bom, então nós estamos agora olhando para o teorema de mudança de variáveis em integrais múltiplas. O teorema diz o seguinte. Eu tenho o X. O X. O X. O X. O X. E um difiomorfismo de U em V. Não precisa dizer que o V é aberto também, que segue-se de classe C1. Pelo menos. Então nós temos, além disso, temos uma função uma função integrável. E aí nós compomos essa função com o difiomorfismo H. Aí nós passamos a ter uma função O teorema de mudança de variável diz o seguinte. Que é integral. integral de F. ao longo da imagem de H. De X por H. É a função composta multiplicada pelo valor absoluto do determinante. Da derivada de H. Integral dessa coisa aí. Na aula passada, eu mencionei que havia algumas diferenças entre esse teorema e o teorema análogo análogo em dimensão 1. O teorema análogo em dimensão 1 apresenta algumas diferenças entre esse. Um deles, uma delas é que não aparece determinante em um, só a derivada, e não aparece valor absoluto. Eu não mencionei uma coisa importante. Também no teorema para a função de uma variável, não há necessidade de que a mudança de variáveis seja feita mediante um um miomorfismo, um difiomorfismo, nada disso. A função pode ser uma função qualquer. Contínua, por exemplo. Não, contínua não. Tem que ser derivada integrável, porque fica multiplicado pela derivada. Aqui aparece a exigência de que H seja um difiomorfismo, que em particular seja uma aplicação injetiva, com derivada diferente de zero e tudo mais. Essa diferença é fundamental. Sem isso, o teorema é falso. Se a imagem inversa de um ponto de V tiver vários pontos em U, aí a gente tem um teorema bem diferente desse, em que aqui essa integral fica multiplicada por um número inteiro que se chama o grau da aplicação H. E aí, isso faz parte da teoria do grau, que é uma teoria interessante que está no volume 2 do curso de análise. que antigamente o volume 2 do curso de análise era adotado aqui no IMPA como era o texto de análise do mestrado, porque a análise era em dois semestres. Agora, puseram análise em um semestre só, eu tive que reescrever o livro desse tamanho. menor. Muito bem. Então, esse é o teorema, esse é o teorema fundamental, é o teorema de mudança de variáveis e integrais múltiplas. Esse teorema nós demonstramos no caso em que N é igual a 1 em forma até mais geral. A função não é preciso ser integrável, F basta ser limitada, Nesse caso vale isso aqui que significa que nesse caso é integral. Você tem F infinito no intervalo, mas pode ser no intervalo e H1 de filmofismo então vale esse teorema integral em J de F de Y igual a integral em isso aqui é H de J H de I é igual a integral de F de H de X multiplicado pelo valor absoluto da derivada de X em I sendo que ele vale para F limitada somente de modo que o teorema se refere a integral superior ou integral inferior tanto faz nenhuma demonstração. Esse caso unidimensional aparece aí como eu já mencionei antes porque a demonstração que nós temos em mente é uma demonstração que vai de dimensão em dimensão usando a integração repetida e a integração repetida a gente sabe que na integração repetida aparece integral superior ou inferior tanto faz muito bem isso aqui foi demonstrado agora nós vamos demonstrar o teorema geral o teorema geral se faz por etapas a primeira etapa é o seguinte o teorema é válido para difeomofismos primitivos um difeomofismo primitivo é um nome que eu botei aí sei lá se você sair perguntando por aí o que é que é um difeomofismo primitivo ninguém vai saber porque isso é uma coisa que só interessa aqui nessa demonstração são de dois tipos de tipo 1 e de tipo 2 é como o vírus o vírus da gripe H1N1 então o difeomofismo primitivo é um difeomofismo que leva H que leva X1 XN em assim vou escrever aqui XI XJ XN igual a X1 XJ XI XN simplesmente troca a posição isso é uma transformação linear é um operador linear do RN cujo determinante é mais ou menos 1 é menos 1 aliás nesse caso a permutação é uma transposição o determinante é menos 1 o valor absoluto é 1 e e fica somente aqui isso aqui simplesmente substituir Y por H de X e pronto o teorema está demonstrado ou melhor está enunciado a demonstração é praticamente evidente porque esse difeomofismo H que é uma transformação linear ela transforma um bloco no outro bloco é congruente ele só só muda a posição das arestas de modo que quando você tiver uma soma relativa a uma partição de um bloco então a imagem dessa partição vai ser outra partição do bloco imagem e todos os blocos sub-blocos da nova partição vão ter o mesmo volume das anteriores tudo igual é praticamente uma banalidade que é enunciada só por uma questão de ser completo de completeza agora do tipo 2 é um pouquinho menos trivial é H de X é igual a Φ de X vezes X2 X e H de U em V e Φ é uma função de U em R então se isso é um difiomorfismo então a Φ é necessariamente um difiomorfismo basicamente a Φ é um difiomorfismo bom vou considerar um bloco por exemplo se eu tiver um bloco um bloco contido em U esse bloco é conveniente representá-lo sob a forma de I vezes A onde I é um intervalo e A é um bloco em Rn mais um Rn menos um ok então esse é o U e a Φ é uma função que os pontos de XT de U não não desculpe desculpe I vezes A não é U não I vezes A é um bloco e eu tenho o H de difiomorfismo então esse H tendo essa forma o H leva o bloco não leva o bloco num bloco porque digamos vamos olhar em dimensão 2 por exemplo aí você tem o I aqui e aqui eu estou fazendo o desenho em dimensão 2 mas você pode imaginar que o A é um bloco digamos em dimensão 2 então seria algo assim eu tenho o I o o O o o o o Obrigado. Seria o I, o A, essa aqui é a ideia, então um ponto de I vs A, ele é um ponto que eu vou, esse aqui está contido em Rn, vou deixar um espaço aqui para cartão. Os pontos desse bloco I vs A vão ser escritos assim, assim eu vou chamar de S, W. Então dizendo isso, então fica claro que o S é um número pertencente ao intervalo I e o W é um ponto do bloco A. Então esse, vamos fazer primeiro aqui no caso de dimensão 2, vamos estar aqui embaixo que eu já escrevi aí. Como é que eu opero o H? Aqui eu tenho um S, aqui um W em A, está aqui o ponto S, W. H de S, W, as últimas coordenadas de H de S, W são as mesmas últimas coordenadas do W, são as coordenadas do W. Então esse H de S, W, então esse segmento de reta que eu desenhei aqui na horizontal vai ser transformado em um segmento de reta da mesma, com a mesma ordenada. Então, agora, esses segmentos não tem que ter todos o mesmo comprimento, então isso aqui é a imagem do H. Preserva as últimas coordenadas, no caso a última, porque só tem uma aí desse desenho, e altera as outras. Então, esse aqui está contido, certamente, no J vezes A. No caso tridimensional aqui, a gente tem o W aqui, então aqui tem o S, tem um ponto SW aqui. Aqui está, esse aqui é o A, W, vou botar o S mais para cá. Esse seria o ponto SW. Então esse segmento aqui é transformado por H num segmento horizontal, mas não tem que ter o mesmo comprimento do segmento anterior, e então esse seria um bloco assim, que é formado por segmentos, uma reunião de segmentos horizontais. Então esse é mais ou menos, essa é mais ou menos a aparência do difiomofismo H. Por conseguinte, para cada W, o H leva o I vezes W é igual a um JW vezes A. Porque a projeção aqui, eu fiz mal esse negócio aqui. Eu não sei como desenhar, porque essas coisas variam, mas a projeção, isso aqui parece torto, mas a projeção aqui, nas duas últimas coordenadas do R3, é esse bloco. não é igual a J, W vezes A, onde JW é um segmento, é um intervalo da reta. Agora a projeção no plano YZ, é o A. Então isso aqui está contido num bloco. Está mal desenhado, porque isso aqui devia ficar mais baixo, mas tudo bem. Esse aqui é um segmento J, que é maior, que contém todos os JW. Não sei se eu estou sendo claro, se tiverem alguma dúvida, me perguntem. J índice W é a imagem, é definido por essa relação aqui. Não, isso aqui não. Ok. O H preserva a segunda coordenada e a primeira, ele varia de acordo com essa fórmula aqui. Então esse aqui é o H. Está claro como é que é? Então é um difilmofismo que apresenta um grau de simplicidade considerável. Dito isso, o teorema que eu tenho que demonstrar, que é esse teorema aqui, que é o teorema de mudança de variável para integrar em múltiplo. Nesse caso, ele se demonstra simplesmente por uma sequência de igualdades aqui que eu escrevi nesse papel que eu vou... Então... 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 Esse I vezes A aqui é o X, né? Então o teorema para difilmofismo do tipo 2 se refere a quando o X é um bloco e o H é do tipo 2. Então vamos achar quando o X é um bloco e o H é do tipo 2. O difilmofismo contém, é definido num aberto maior. Tudo bem, mas não faz mal. Então eu vou escrever aqui uma série de igualdades, uma após a outra, e vocês sigam e critiquem se algum sinal de igualdade não está justificado. Então eu começo a escrever aqui, A integral em H de X De F de X De X... Ah, perdão, já escrevi errado. De F de Y De Y Bom, X e Y São a mesma coisa, porque são variáveis, mas a gente costuma sempre escrever Y para a imagem e X para a origem. Então isso aqui é igual a integral em H de X ao longo de H de X De F De T W De T De W Simplesmente eu escrevi que Y é da forma T W Porque Y tem duas coordenadas. Uma é a coordenada numérica, que é o T O Y é um ponto daqui Esse T É a imagem Esse T W é a imagem H de S W É igual a T W Ok? O W é mantido. O T é o número O W é o vetor formado pelas últimas N menos uma coordenada Do ponto. Então isso aqui eu não fiz nada Isso aqui é desigualdade Só mudei a notação Escrevi Y Igual a T W E escrevi o D Y como D T D W Bom, isso já indicando a minha intenção de usar o teorema da integração repetida Bom, agora, como é que a gente define essa integral? Simplesmente Simplesmente Tomando Esse conjunto mensurável Dentro de um cubo E estendendo a função Quando o zero Fora do conjunto E a função passa F barra passa a estar definida no cubo Até aqui Estou seguindo a definição Da integral sobre Ao longo de um conjunto Que não é necessariamente Eu disse cubo Eu queria dizer bloco Sobre Definido Num bloco Muito bem Isso aqui Agora Cumprindo mais a minha missão De reduzir a questão A integral repetida Eu vou escrever isso aqui Como sendo Integral Sobre A Integral Sobre J De F barra De T W de T Mas eu vou escrever Isso aqui Nós já estamos acostumados Quando eu tenho Quando eu tenho uma função De duas variáveis Eu posso botar Uma das variáveis Como índice da função E considerá-la Como função Da outra variável E Só que essa função Agora Não é necessariamente Uma função Integrável Então eu vou botar Aqui integral superior Para alguns valores De T Ou de W Essa função De T Para alguns valores De W Essa função Não é integrável Então De qualquer modo Eu posso Integral superior De T De W Não usei Nenhum resultado Ainda Só estou Reescrevendo As coisas De acordo Com as definições Anteriormente Dadas Então Isso aqui É integral Ao longo de A Da integral Superior De F De F De T De T De T De W Só que aqui É uma bobagem Só por uma questão De talvez ser Mais explícito Mais minucioso Eu dizer Eu dizer que Isso aqui É integral Sobre O conjunto JW Aí eu tiro A barra de cima Do F JW É esse intervalo Aqui Que é a imagem Desse intervalo Aqui Isso aqui É o JW Não é bem aqui Mas é É só a primeira Coordenada Ok Isso é o JW Então Isso aqui É o integral De uma função De uma variável Então Essa integral Ao longo Do conjunto Da JW Eu não preciso Botar a barra Em cima Porque Está definida A integral De uma função Ela é ali Nem precisar Mas também Deixa pra lá Bom Agora Isso aqui É igual A integral Sobre A Da integral Superior De I De F Índice W FI De S W O T T E FI T Provém Desse S Aqui O T W É igual A H De S W Ou seja Melhor Viver logo assim De acordo Com a definição Perdão FI De S W De acordo Vocês viram Por que Que eu preciso Do papelzinho Porque se não Eu vou me enrolar Nos W E nos S Aí Que é tudo Aí Multiplicado Pelo determinante Valor absoluto Do determinante Da derivada Desculpe Ainda tem um passo intermediário Aqui Filhinha W Ds Dt Ds Aqui Essa Igualdade Aqui É o teorema De mudança De variável Para funções De uma variável Estou olhando As funções De uma única variável Integral Ao longo De um segmento Então Esse é o teorema Que simplesmente Eu faço a substituição De T Como função De S E multiplico Pela derivada Por que? Porque o que é FI Índice W Nós sabemos Que toda vez Que a gente põe Um índice W Significa que eu Fixei Aquela variável E tomei Só a outra Isso daqui O T W É isso aqui Que é a mesma coisa Que FI Índice W De S Ok? Então esse é o teorema De mudança de variável Que nós mostramos Na aula passada Que nós demonstramos Na aula passada Bom, agora Uma coisa está feita Isso aqui É igual A integral Essa integral Aqui É a integral Repetida Portanto É a integral Sobre V A De F De F De F De S W W Multiplicado Pelo determinante Da derivada Aqui requer Uma pequena Linha D S W D S E W Aqui requer Uma pequena Explicação De quando é Que aparece O determinante Esse determinante Aparece Pelo seguinte Motivo Essa função Aqui Essa aplicação Aqui A matriz Jacobiana Dela Tem como Primeira coluna O gradiente De Φ A função Φ É uma função Real Então ela tem Um gradiente Esse gradiente É a primeira coluna Da matriz Jacobiana Do H Da segunda Coluna Em diante A matriz Jacobiana É conhecida Como a matriz Identidade N-1 Por N-1 Por quê? Porque A segunda Coluna Por exemplo Da segunda Coluna Da segunda Linha Em diante A segunda Linha Por exemplo Aqui Tem a primeira Coordenada Zero A segunda Coordenada Um E as outras Zero A terceira Linha Seria derivada Aqui Do x3 Em relação A todas As outras Variáveis O x3 Só depende Dele mesmo Então tem Uma 1 1 1 e o resto Zero Então A matriz Em suma A matriz Jacobiana De H É uma Matriz N por N Cuja Primeira Linha É o Gradiente De Φ E cujas Linhas A partir Da segunda São as Linhas Da matriz Identidade N-1 Por N-1 Ok? Muito bem Então O determinante Jacobiano Desse Difiomorfismo H É Simplesmente A derivada Da Φ Isso aqui Então Tem isso aqui E isso aqui Prova o teorema Porque isso aqui É igual a integral Sobre x Porque x Eu estou tomando Como sendo I Vez A De F De H De X Ah, está aqui Ah, sim Vou botar F De H De X Aqui Vezes o valor Absoluto Determinante De A Da derivada Então Isso prova O teorema Para o caso De 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 Filmorfismo Primitivo Do tipo 2 Fala Qual a hipótese Qual a função Que por hipótese É integrada A F E Esse termo De Integrais Múltiplas Ele Você não tem que assumir Que o resultado final É integrado Para usar Como é O resultado final É integrado O resultado final É um número É isso Não Você não tem que assumir Que F De H Vezes Determinante Da derivada De H Integrado Para poder A derivada De H É É contínua É uma função É uma função É uma função contínua Determinante Multiplicado Por F De H De X Que é composta De uma função Integrável Com o de Filmorfismo Que é integral O produto De duas funções Integráveis É integrável Por que Por que Por que Que o produto De duas funções Integráveis É integrável Porque Os Os pontos De descontinuidade Da função Produto Estão contidos O conjunto Dos pontos De descontinuidade Da função Conjunto Está contido Na interseção Dos pontos De descontinuidade De um E ponto De descontinuidade Da outro Interseção não Na união Porque Se as duas Forem contínuas O produto É contínuo Para que O produto Seja descontinu É preciso que Pelo menos Um dos dois Seja descontinu Então isso Foi provado Não foi provado Mas está No livro Eu pulei Essa parte De verificação De que a soma De funções Integráveis É integrável O produto É integrável Eu talvez Tenha mencionado Rapidamente Bom Então está provado Que todo De filmorfismo Do tipo 1 E do tipo 2 Todo de filmorfismo Primitivo São Aí eu vou chamar De admissível Mais um nomezinho Para simplificar A conversa Admissível Eu chamo de admissível Um de filmorfismo Quando Para ele Vale o teorema Da mudança De variáveis Integrais Múltiplas Então o objetivo Final Do teorema E do livro E do curso E do parágrafo Do capítulo Do livro E do curso É provar Que todo De filmorfismo É admissível Todo de filmorfismo De classe 1 É admissível Eu mostrei Que isso é verdade Para de filmorfismo Primitivos Do tipo 1 e 2 Agora Eu vou mostrar Que isso é verdade Em geral Ok Se vocês Qualquer coisa Que Não esteja Claro Faça Como Ele fez Bom Então eu vou provar Primeiro Que todo De filmorfismo É Localmente Admissível Vamos ver se é só O Renan Que vai fazer Pergunta Ninguém mais Faz Só você Que está escalado Como porta-voz Da turma É o mais velho O mais experiente De todos Então todo De filmorfismo É localmente Admissível Quer dizer Todo de Se você tem Um de filmorfismo F H O que quer dizer Localmente Admissível Quer dizer Cada ponto De U Cada ponto De U Tem uma Vizinhança Tal que A restrição De H A essa Vizinhança É admissível Então eu vou provar Que os únicos Homilhomofismos De filmorfismos Admissíveis Que eu conheço São Os do tipo 1 E do tipo 2 Que são Os primitivos Eu tenho que Observar o seguinte Que a composição De dois homilhomofismos Admissíveis É admissível Isso é Imediatamente Resultado Imediato Do fato De que O determinante Do produto De duas Transformações Lineais É o produto Dos determinantes Então vale Que a composta De dois homilhomofismos Admissíveis É admissível Então Eu tenho que provar Isso Então De dois homilhomofismos De dois homilhomofismos De dois homilhomofismos De dois homilhomofismos Todo ponto de U possui uma vizinhança restrita a qual o H é uma composição de filmofismos primitivos. Bom, eu vou usar o teorema da fórmula local das imersões, assim. Basta provar que dado fixado, X0, pertencendo a U, existe um... X1 de X, FIJ de X, XJ mais 1, até Xn. Se numa vizinhança de X0 eu já consegui escrever o H dessa forma, Então, existe um de filmofismo K de classe C1 Tal que H comporte com K Ah, eu não vou escrever o de filmofismo K, de W em R em Z, não sei o que lá, porque aí vai complicar a anotação. Eu vou falar que fica igualmente compreensível ou igualmente incompreensível. O seguinte, cuja imagem, de filmofismo K, cuja imagem é uma vizinhança de X0, não precisa de boa anotação, tal que H de K de W é igual a Psi 1 de W, Psi J menos 1 de W, e daí em diante fica tudo igual, WJ, etc., até WN. Esse de filmofismo K não é só de classe C1, não. Ele tem que ser uma composição de filmofismo primitivos. Aí vou fazer uma pausa rapidinha para indagar de vocês se realmente vocês estão de acordo com esse basta aqui. Basta provar isso. Porque, veja bem, eu começo de um de filmofismo qualquer. Aí acho um K tal que H composta com K vai dar um FI 1 aqui e o resto tudo igual. Aí depois eu acho mais um, etc. Uma vez tendo um J, tendo um H dessa forma, que só mexe com J mais uma coordenada, eu posso arranjar um K tal que preserva aqui, preserva J mais uma coordenada, aqui é J, e assim por diante. Aí você fica, no final, você fica com um WN e esse aqui. aí eu estou, peraí, agora eu vou ficar, no final, no final eu fico com um QN, só fica aqui o WN igual. Mas eu precisava do contrário. Caramba, então agora eu... O problema é que no final eu vou ficar só com o WN igual, mas todos diferentes. eu queria mostrar que no final eu tinha um difilmorfismo. Na verdade, embaixo tem J menos uma variável que varia, mas não tem J, então está diminuindo. Está diminuindo o número de variáveis que não variam. Não, não. Você entende se está diminuindo o número de variáveis que mudam. Então, embaixo tem J menos uma funções. Se metia em J, está diminuindo o número de funções. Ah, não. Desculpe. Por um momento me deu um terror. Eu estou diminuindo, estou aumentando o número de Ws que fica igual. Aí no fim eu só fico com o W1 que varia, o resto fica tudo igual. Se eu olhei para ali, de repente me deu um sujeito. É possível. Como é que eu não percebi isso antes? Não, aí aumenta o número de variáveis que ficam estáticas e vai diminuindo. No final, no final de todo esse processo, só fica esse aqui e o resto tudo igual. Ok? Então, realmente basta isso. Que susto. Bom, está ok? Então, para cada etapa isso tem que ser feito. Mas como é que a gente faz isso? Simplesmente utilizando o teorema da forma local das submersões. Então, agora eu tenho nessa situação. Eu suponho, isso aqui é a minha hipótese. Então, eu olho novamente para a matriz jacobiana do H e vejo que as primeiras coordenadas, as primeiras j, as primeiras linhas dessa matriz são os gradientes das funções Φ. E a partir da linha jacobiana mais 1 é a identidade. Então, esses gradientes não podem ser todos diferentes de zero porque o determinante dessa matriz é uma matriz desse tipo aqui. Você tem vários gradientes aqui e aqui você tem a identidade e aqui é zero. Então, o determinante de uma matriz desse tipo é igual ao determinante dessa parte aqui multiplicado pelo determinante dessa. Então, esses gradientes aqui não podem ser todos linearmente dependentes. Eles têm que ter diferentes de zero. Então, eu posso supor que esse pontinho aqui no ponto x zero é diferente de zero. Por que eu posso supor que é exatamente isso que é diferente de zero? Porque eu posso usar o tipo 1. Faço uma mudança de ordem nas variáveis. Então, nessas aqui só. Porque se eu mexer nas outras, vai atrapalhar aqui. Então, vai dar uma... O tipo 1 me permite fazer a mudança de ordem qualquer que sejam as duas variáveis. Então, muda ali. Então, eu posso supor isso aqui. Que o dφj sobre dxj no ponto x zero é diferente de zero. Aí eu aplico para essa função φj o teorema, segundo diz aí, e é o teorema 5 do capítulo 6. É o teorema de forma local das submersões. Quer dizer, pelo teorema 5 do capítulo 6, existe um difiomorfismo do tipo que eu chamei naquela ocasião de difiomorfismo vertical. Que é um difiomorfismo do tipo difiomorfismo vertical é um difiomorfismo admissível, que só mexe com uma coordenada. As outras ficam paradas. Então, eu difiomorfismo admissível, tal que eu difiomorfismo K, tal que eu difiomorfismo K, que leva um W em W1, W2, etc. quando chega na posição K, na posição J, KJ de W, daí em diante, está vendo, é isso aqui, você tem razão. Daqui já fica J mais uma variáveis que não mudam, só ficam com o mesmo valor, variáveis que não variam. Então, esse difiomorfismo K necessariamente é admissível, porque é do tipo 2. vocês vão dizer, bom, do tipo 2 mexe só com a primeira coordenada, mas tem o tipo 1 que me permite mexer onde eu quiser, porque eu acompanho com o do tipo 1 e ele fica admissível. Eu não disse que ele era do tipo 2, eu disse que ele era admissível. Tal que cuja imagem é uma vizinhança de X0 tal que agora H composta com K quando eu estou escrevendo eu tenho que tomar cuidado para não compor K com H tem que ser H composta com K HK pode na ordem contrária ele não pode. Aí H composta com K é Φ1 de K de W etc. ΦJ menos 1 de K de W e aqui daqui em diante WJ até WN. Ok? Então com isso fica provado que todo difeomorfismo é localmente admissível. Agora vamos passar do local ao global. Fala Renan. Não entendi direito o que esse K faz. Hã? Não entendi direito o que esse K faz. O que é que o K faz? Hã? O K composto com H elimina o papel do H na J esma aqui. Tá, tudo bem. Eu percebi que você quer isso, mas por que ele existe? Por que? Aplico o teorema 5 do capítulo 6 à função H índice J. Tudo bem, mas eu não lembro o teorema 5 com quantas variáveis assim. Eu lembro não, uma variável só. Aqui eu estou admitindo que essa derivada é diferente de zero e esse o teorema da função implícita para uma variável só que é essa função aqui que tem a derivada diferente de zero. Eu também entendi aquela linha de W vai em... Existe. Por que? Isso aqui está dizendo que o difeomorfismo é vertical. No teorema da função implícita, se você se lembra é um difeomorfismo vertical que naquela ocasião foi chamado de H. Mas aqui está sendo chamado de K para evitar uma cacaufonia desagradável. Não, faz porque o H já era usado no outro sentido. Bom, ok? Então isso prova que todo difeomorfismo é localmente admissível. Agora resta provar passagem do local para o global. E com isso a gente uma vez que eu demonstro isso acabou acabou o livro. Aí vocês vão ter a satisfação de dizer eu li um livro de matemática do princípio ao fim. Espero que todos tenham essa satisfação de dizer ou então essa tristeza de dizer esse alívio de dizer puxa tem que enfim terminei essa droga. mas o livro é pequenininho o livro não é ruim não não é grande não é chateia mas durante pouco tempo. O pessoal está planejando aí uma mudança no programa de mestrado do IMPA para voltar ao que era antes. O que era antes era que o volume 2 era dado durante o ano todo. Primeiro semestre é a primeira parte o segundo semestre é a segunda parte metade a segunda metade se isso acontecer aí a próxima geração vai ter que que aguentar um negócio assim dessa mas o resultado é recompensador a pessoa aprende mais não acho que não aprende mais porque acontece o seguinte nesse nesse livro aí que foi escrito poxa 20 anos depois 23 anos depois do outro nesse livro aí muitas demonstrações por exemplo essa demonstração aqui eu me orgulho muito dela é muito mais simples do que a que tem lá no outro livro e quando eu aprendi esse teorema eu me lembro aprendi por um livro francês que acho que nem existe mais um livro muito bom do Valiron Georges Valiron e a demonstração desse teorema é árdua tem Debson delta eta gama delta muita coisa então e aquela que eu pus no livro curso de análise volume 2 segue mais ou menos as linhas do Jacob Schwartz que eu mencionei só que o Jacob Schwartz é muito mais conciso esse agora aqui eu acho que ficou legal você prova para uma dimensão prova para difiomofismo primitivo e depois prova que todo difiomofismo é localmente o composto difiomofismo primitivo agora o caso geral é o seguinte todo difiomofismo é admissível sabe que isso é verdade localmente como é que passa do local ao global usando um teoreminha de até maldade chamada teoreminha um fato de topologia que podia ter sido demonstrado no capítulo 1 mas que eu deixei para aqui porque eu só vou utilizar aqui que é o chamado número de Lebeg que você tem uma cobertura uma cobertura o número de Lebeg é um número delta maior do que zero tal que todo subconjunto de x com diâmetro menor do que delta está contido em algum a lambda da cobertura por isso que é o número de Lebeg quer dizer então o teorema de Lebeg é o seguinte toda cobertura aberta de um compacto admite um número de Lebeg isso não segue imediatamente do fato de que toda cobertura aberta de um compacto admite uma subcobertura finita porque não é verdade que toda cobertura finita aberta finita tem um número de Lebeg isso não é verdade isso é verdade para compacto por exemplo aquele exemplo supermanjado é o seguinte imagina o eixo do x ou pelo menos o eixo positivo e a hipérbole então isso aqui u é igual a r2 menos o eixo do x e v igual a r2 menos a hipérbole então r2 é uma cobertura aberta isso aí o u e o v formam uma cobertura aberta só com dois conjuntos mas essa cobertura não tem número de Lebeg por quê? porque porque não importa qual o número que você dê delta não é número de Lebeg você pega dois pontos de r2 cuja distância é menor que o delta e eles formam um conjunto e esse conjunto dois elementos não está contido em nenhum aberto da cobertura então não é uma consequência do teorema de Borel-Lebeg não tem que demonstrar também não é nada do outro mundo você prova por contradição suponha que que não existe o delta então para cada K para todo número inteiro K um aberto YN YK contido em X com o diâmetro de YK menor do que 1 sobre K e YK não estaria contido em nenhuma lambda qualquer que seja o lambda aí como você tem um compacto aí você pega em cada um YK para cada K você pega um YK pertencente ao conjunto YK maiúsculo aí passando a uma subsequência se necessário esse YK converge como o X é compacto o YK está em X A então você tem então você tem o YK que é um conjunto com o diâmetro menor do que 1 sobre K e você tem o A que pertence a YK porque cada YK não o A pertence a YK não A pertence a X será que eu aperta a Y não 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 o que existe é um existe um aberto isso sim tal que A está em a lambda porque a lambda os a lambda cobram X então a gente agora claro que o a lambda é um conjunto aberto portanto existe um Y tal que se Y menos A menor que Y então Y pertence a lambda então eu pego então eu pego Y menos A menor que Y sobre 2 está em a lambda por outro lado como o limite YK é igual a A existe um YK tal que YK menos A também é menor que Y sobre 2 então a distância do Y ao YK é menor do que Y A distância do Y ao A é menor do que Y A distância do Y ao A é menor do que a distância do Y ao Y assim o Y perdão Y está em YK eu vou tomar o K tão grande que o 1 sobre K seja menor do que Y sobre 2 então para todo Y bom para todo Y para todo Y pertencente a YK eu tenho que Y menos A é menor do que ou igual a Y menos YK mais YK menos A que é Y menos YK é menor do que delta porque Y e YK pertencem é menor do que 1 sobre K que por sua vez é menor do que Y sobre 2 então isso aqui é soma menor do que Y então Y pertencente a YK implica que o Y pertence a bola de centro A porque a distância dele e raio Y que está contido em A lambda isso é uma contradição então esse é o teorema que demonstra a existência do número de Lebesgue e agora para concluir então a gente tem o teorema final o teorema final o que é que diz diz que vale todo difeomorfismo de classe C1 é admissível então eu tenho o H e o em V aqui eu tenho o X e quero provar que a integral sobre o H de X de F de Y de Y é igual à integral sobre o X de F de H de X vezes o valor absoluto do determinante da derivada de X bom então acontece o seguinte que o X possui uma cobertura tal tal que a restrição de H a cada um dos abertos da cobertura perdão isso aqui é o H de X o X X possui uma cobertura tal que a restrição do H a cada aberto da cobertura é admissível então é que eu posso recobrir o X por uma cobertura aberta tal que a restrição do H e a interseção de cada elemento desde a cobertura com X é assim eu já posso dizer que esses esses abertos estão contidos em X porque eu tomo a interseção então tem uma cobertura admissível cada um a restrição de H cada um desse é admissível tomando um número de Lebeck dessa cobertura e tomo uma decomposição de X tal que cada conjunto da decomposição tem um diâmetro inferior ao número de Lebeck é uma decomposição de Lebeck de Lebeck de Lebeck com M i Eu tenho uma cobertura de x e eu tomo onde a composição de x por conjuntos j mensuráveis tal que o diâmetro de cada um deles seja menor do que a cobertura, do que o número de Lebeck da cobertura. Isso eu posso fazer onde a composição, você se lembra, são conjuntos mensuráveis que não tem pontos interiores em comum. Esse aqui é um xi aqui, o xj pode estar junto, mas não tem ponto interior em comum. Então a integral de f de y de y em h de x vai ser igual à soma das integrais de f de y de y em cada h de x e, ok? Soma em i. Porque você tem aqui x decomposto em uma reunião de conjuntos j mensuráveis, você tem um difiomorfismo, então o h de x fica também decomposto. Isso aqui vai ser uma decomposição de h de x. Quando você tem um difiomorfismo, toda a decomposição é transformada em uma decomposição. Então, essa integral vai ser a soma dessas integrais aqui. Agora, como cada xi, como a decomposição tem diâmetro menor do que o delta, ninguém reclamou, peraí, como é que você pode arranjar uma decomposição com diâmetro menor do que o delta? É muito fácil. Só fazer uma partição, com os blocos bem pequenos, do tamanho que você quiser, e aquilo dá uma decomposição. Então, em cada um desses conjuntos aqui, xi, em cada um desses conjuntos xi, cada um desses conjuntos xi está contido em uma decomposição, em um aberto, esses abertos aqui, e a h restrita a cada um desses abertos aqui é admissível, então vale o teorema em cada um desses. Então, integral em x, em xi de f de h de x determinante da derivada de x dx, que isso aqui vai ser a integral de x de f de h de x, etc. Ok? Fala. Você provou que aplicações de classe 1 preservam conjuntos de medida nuvem? Preservam o quê? Conjuntos de medida nuvem? Claro. Você provou? Claro, já está. Desde o começo que eu falei que quando você vai ter esse teorema aqui, você tem que, quando x é transformado por um difiomofino, um compacto, x é transformado por um difiomofino, e essa imagem aqui vai ser mensurável também. Não, o conjunto de medida nuvem é preservado por qualquer função de classe 1. Não precisa ser difiomofino. Isso aí foi provado. Tudo bem. Tudo bem, você está... é a idade, né? A pessoa fica esquecida com a idade, a memória vai falhando. Bom, com isso nós terminamos o capítulo, o livro e o curso. Agora, eu deixo a vocês o ônus de tomar uma decisão. Primeiro, aliás, duas decisões. Primeiro, se vocês querem manter a data da prova para o dia 25 de junho, ou se preferem antecipar, para ficar logo livre. Está ótimo. Está ótimo. Isso é a sua opinião, mas estão várias pessoas que têm que opinar. E a segunda coisa que eu gostaria de saber, se vocês querem continuar o curso sem nenhuma responsabilidade de prova, vendo a integratis curvilíneas. Aí já adianta para o curso do verão. Mas daqui para lá o Renan já esqueceu. Vai ter que lembrar outra vez. Ok. 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 Ok.